Bom, como a Basti falou, a gente vai assistir no domingo, vai ter a oportunidade de assistir no domingo, a nona sinfonia do Beto. Vocês conhecem o Beto? Quer alguém falar tudo se eu ouvi uma palavra do Beto? Ele era surdo. E aí, a nona sinfonia é um monumento da humanidade do mesmo jeito que, sei lá, a Mona Lisa, que a Torre de Péu, que o Coliseu, entendeu? É uma dessas coisas que vão ficar para o resto da história da humanidade. Isso é uma coisa que está aí. E a gente vai ouvir, em Jundiaí, pela primeira vez, essa música sempre tocada. Vai ser a estreia da nona sinfonia aqui, em Jundiaí. E isso dá uma possibilidade para a gente, de meio que reviver o que aconteceu em Viena em 1824, hoje em Jundiaí, em 2018. Mais do que isso, a gente tem a vantagem de já saber como é música. E daí, reviver isso, tentar entender como que uma música que foi composta há quase 200 anos, ainda pode ser estreada em uma outra cidade e criar tanto interesse em ser repetida e ser tocada, e ela vai continuar sendo tocada tanto mais para frente. Vocês já ouviram a nona sinfonia? Não, não. Aposto que já. A música do Cás. A música do Cás não é. É outra, do Betovo também, mas é outra sinfonia. É, é outra. Eu vou pular aqui um pedacinho, só para a gente entrar direto na nona sinfonia. Vocês vão entender isso. Por exemplo, a nona sinfonia é uma tradição no Japão que todo final de ano, na virada do ano, eles se reúnem com o Japão inteiro para fazer um concerto com a nona sinfonia. E aí é o Japão inteiro mesmo. São todas as escolas, todas as escolas de música, todas as escolas, todas as escolas, e eles se reúnem anualmente para fazer a nona sinfonia. Olha que loucura. O cantor, o Marito, ele vai falar primeiro, não, Marito, não esses homens. Melhores, mais legais, mais amigáveis, mais queridos. E aí é a música que eles vão falar. Proide é a língua que eles vão falar. Já ouviu essa música? Não. Não? Não? Certeza de Deus? Aí é um couro que é em outra cidade. Eles estão vendo a apresentação no telão e eles estão esperando a vez deles e cantar junto com o daora. Bom, já ouviu essa música? Quem é o Beethoven? Quem é o Beethoven? Quem é o Beethoven? Você sabe? Beethoven nasceu lá no interior da Alemanha, no que hoje a gente chama Alemanha, na Sede de Volta, em 1770. E aí a gente ouve o nome dele, Ludwig van Beethoven, e já começa a se assustar. Vê essa sinfonia, sonata, esse monte de música e tal, já fica mais assim também. Mas sabe o que quer dizer Ludwig van Beethoven? Vou por partes. O que é Ludwig? É Luiz. Luiz em alemão é Ludwig. Van Beethoven. O que quer dizer Beethoven? É Rabanete. O nome dele é Luizinho Ravanete. Quem aqui chama Oliveira? Tem sobrenome Oliveira? O que que é Oliveira? É uma árvore. É uma árvore, né? Que dá a aceitona. Quem aqui chama Parreira? Parreira é difícil. Mas tem também. Você chama Parreira? Ou Parra? É. É da uva. A gente tem vários nozes que remetem a plantas, a lugares horários. O Luiz aqui no nosso caso, o Luizinho é do Ravanete. Então Ludwig van Beethoven é Luiz do Ravanete. Bom, a gente divide a vida dele, artística, em três grandes fases. Os nomes aqui das fases são eu que estou dando, mas são três fases normalmente. A primeira fase é de formação. É quando ele começa a ter aula de música, quando ele começa a aprender a ser músico. Logo aos 14 anos, o Kondos de Waldstein, que era o lugar onde ele morava, manda ele pra Viena pra ter aula com Mozart. Essa viagem e essas aulas não são muito sérias. É uma coisa meio nebulosa. porque logo depois que ele vai pra lá, ou que ele ganha a possibilidade de ir pra lá, a mãe dele morre. E aí ele volta pra Vau. E a gente não sabe direito se ele chegou até essas aulas ou não, se isso é meio lenda e tal. Mas ele teve essa possibilidade. Ele então resolve aprender por si próprio. Começa a ser um autodidata. e aí ele tem contato com a literatura de Goethe, de Schiller, que é quem fez o poema da Ódio e Alegria, e as ideias dos pensadores da Revolução Francesa. Isso muda a cabeça do Beethoven pro resto da vida. A Revolução Francesa todo mundo já estudou e já conhece, certo? Qual era? O que aconteceu na Revolução Francesa? O povo se voltou contra o rei Luiz. Isso aí. Ele exigiu uma monarquia constitucional. Isso. Depois acabou com a monarquia. Isso. Como que eles acabaram com a monarquia? Eles invadiram o palácio de Versailles. E o que eles fizeram com o rei? Essa parte mais legal. Decapitaram o rei. E dentro do palácio, botaram no meio da praça, montaram uma diretira em flores. Isso em nome de três ideais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três ideais moldam a nossa sociedade até hoje. A gente está o tempo inteiro atrás de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso está impregnado em toda a música do Beethoven. Ele era um revolucionário nesse sentido. Bom, em 1792, o mesmo conde Waldstein, manda o Beethoven para a Viena e agora para estudar com Heide. Beethoven teve aula com Heide, que era o grande mestre de Viena. Um dos maiores compositores que a gente tem. É tocado até hoje também. E aí, até 1812, que é quando mais ou menos termina essa primeira parte dele, ele publica os primeiros óculos dele, até o óculos 10 dele. O que é óculos? Opus é uma palavra em latim que quer dizer trabalho, obra. Então, é como se a gente organizasse as músicas dele em pastas separadas. Então, o trabalho 1, o trabalho 2, o trabalho 3. Então, até o óculos 10, o trabalho 10 dele, mais ou menos, vai essa primeira fase dele, de formação. E aí, começam a aparecer os primeiros sintomas de surdez do professor. Ele começa a ficar meio angustiado com isso, porque ele começa a... Ele diz que é como se tivesse um pano. Olha, vai pela orelha dele. Ele procura vários médicos, e os médicos recomendam a ele passar uma temporada nos áudios. Vai lá respirar no almozar, passar um pouco de frio lá, tomar uns banhos, né? E isso vai dar uma acalmada. Ele vai pra lá, e não acontece nada disso. Ele começa a ficar desesperado, começa a entrar em depressão, e ele escreve um testamento, né? Interessado aos dois irmãos dele. Quando ele sai de lá, ele vê que ele não vai morrer, ninguém vai se curar, não vai sarar da surdez. Ele volta pra Viena, e aí com uma nova perspectiva. Ele fala, não, vou traçar um novo caminho agora. E aí ele compõe as duas primeiras sinfonias dele. Essa segunda fase é o que a gente chama, ou o que eu chamo, de uma fase de consolidação da carreira dele. A gente vê que ele tem, basicamente, uma grande obra por ano, nos próximos 15 anos, 13 anos, né? E são todas obras que, se qualquer um de nós compusesse uma dessas, já estaria na história da música, né? Ele compõe uma por ano, bem matador. Compõe as outras sinfonias dele, as outras seis sinfonias dele nesse período, acionadas para pianos, quarteto de corda, ópera, né? Música religiosa. Ele vem matador, uma atrás da outra, acho. E aí, lá em 1816, no esboço do quarteto número 9 dele, ele resolve assumir a surdez dele. E ele resolve escancarar isso. Ele escreve, né, no lado, assim, do humano escrito dele, dá pra gente ver isso, né? Não guardes mais o segredo de tua surdez, nem mesmo em tua arte. Ele resolve assumir isso de verdade. Em 1815, foi o quê? Ele era músico, não só de preconceito, mas de preocupação pra ele, o que ele vai fazer? Ele passou a vida inteira estudando pra ser músico, se preparando pra ser músico. E, de repente, ele começa a perder o ganha-pão dele, ó. Tudo que ele começou. Pra que ele se dedicou? É terrível, né? Uma angústia pra ele enorme. E as pessoas também começaram a duvidar ele. Porque, como assim? Um compositor, desculpa. Como que ele sabe o que ele tá fazendo? Se ele tivesse passado sujo, eu acho que não teria mudado. Será? Talvez, né? Talvez sim, talvez não. A gente vai ver... A gente vai ver o quanto que ele começou a produzir, depois da surdez estar totalmente instalada nele. É que ele tá gradativamente perdendo a audição. E agora, ele vai chegar num momento que ele tá totalmente desculpado. Agora ele ainda desculpa, né? Ele vai perdendo a audição. Bom, em 1815, o irmão dele morre e deixa a viúva e um filho de 8 anos, o Karl. E aí, o Beethoven entra numa disputa jurídica com a viúva pela guarda do filho. E isso acaba com a vida dele, porque ele para de compor, entra numa crise criativa e, de novo, em depressão. Quando ele resolve essa situação, mais ou menos, porque fica sempre uma coisa muito mal resolvida, na verdade, mas a parte jurídica não é resolvida, ele consegue voltar com o corpo. E aí, ele entra nesse novo impulso, que ele compõe uma sonata importantíssima, que é a Herbert Klavier Sonata, e ele começa a fazer os primeiros esboços da nova sinfonia. Aí, ele ainda faz as variações de Amélie, faz a nova sinfonia e termina a carreira dele, né? A vida dele contando só quartetos de cordas. Alguns desses quartetos são, todos eles são excepcionais, mas alguns, a gente diz assim, que eles estão muitos anos à frente estilisticamente do que ele estava, do que ele vivia na época, né? Outros compositores vão começar a escrever mais ou menos no estilo, por exemplo, da Grande Fuga, que é um dos quartetos que ele escreveu, cem anos depois do que eles tinham escrito. Essas são as três partes do livro. Então, esse é o ser que compôs a nova sinfonia. Onde ele compôs essa nova sinfonia? É importante a gente saber isso. Em Viena. Viena em 1824 era mais ou menos assim. Esse é o mapa de Viena, mais ou menos, por volta de 1824. Essa região central aqui é Viena, onde ela sempre existiu. Ali em cima é o rio Danube. Então, aqui é a cidade medieval, né? Onde ela sempre esteve. A gente tem aqui embaixo, olha só, é o Palácio do Imperador. Aqui, no centro da rede, dessa teia, está a igreja, está a catedral. Aqui a gente tem ainda os teatros e, em volta, essa linha vermelha, é a muralha que protegia Viena da invasão. Como eu, em 1824, a gente não tem mais invasão de Viena de nenhum lugar. Mas eles ainda têm essa memória muito viva e esse risco muito presente no imaginário deles. Essa parte toda verde aqui são jardins que eles deixam sempre vazios para que, da muralha, eles possam enxergar quem está se aproximando da cidade. E essa distância aqui é uma distância segura, de forma que alguém que chegue de canhão aí não consiga atirar para dentro da cidade desse lugar. É uma distância que os canhões não vão atingir. Só se eles chegarem dentro desses jardins, desse descampado, que eles vão conseguir atirar para dentro da cidade. Aqui, então, atrás disso tudo, está a periferia da cidade, que é, na verdade, onde todo mundo mora. Viena, então, é um centro comercial, as pessoas moram aqui em volta. Beethoven morava em um apartamento por aqui, assim. Hoje em dia tem uma plaquinha lá, no prédio. Aqui, onde morava Beethoven, dá para você ir, no apartamento onde ele morava, e tem uma pessoa que mora lá. Bom, em volta ainda a gente tem essa outra muralha protegendo a cidade. Viena é uma cidade, então, moderna, que está se modernizando. Aqui é dentro da cidade, dentro da cidade medieval. A gente vê que é uma cidade já alta, com muita aglomeração, com muita movimentação. Aqui a gente tem uma vista dos palácios. Aqui é a frente do palácio. E aqui é a catedral. Então, chegando em Viena, é mais ou menos essa a visão que a gente ia ter da cidade. Ela, então, é um grande centro comercial. E, na cabeça das pessoas, o que estava acontecendo era... Teve a Revolução Francesa. Então, o imperador não está muito tranquilo lá. Está percebendo que o pescoço dele está correndo risco. A cabeça dele está correndo perigo. Porque tem esses ideais todos aí que estão contaminando as pessoas. E as pessoas estão clamando por isso cada vez mais. Na América, nos Estados Unidos, aconteceu a independência americana. Ou seja, as colônias também estão se rebelando. Não é só o próprio povo. São as pessoas que, no mundo inteiro, estão se mexendo. E isso causou um choque de ideais muito grande na Europa. Por fim, Napoleão comandou a Revolução Francesa, virou imperador e foi derrotado na Batalha de Waterloo. E aí, os dirigentes europeus se reuniram para redesenhar as fronteiras europeias depois que caiu o Império Francesco, o Império Napoleão. Essa reunião foi em Viena. É a Conferência de Viena. E o Beethoven, inclusive, foi contratado para fazer uma música, para compor uma música para essa conferência. em homenagem a essa conferência, a essa redistribuição, esse redesenho da Europa. Ou seja, Viena é uma cidade ultramoderno. É uma cidade onde as coisas estão acontecendo. Se você queria saber, você queria estar na crista da onda, você queria estar num lugar onde as coisas estão acontecendo, é em Viena. Um movimento que surge lá, estético, de como as pessoas vão se posicionar, de como elas vão se portar, é esse estúdio, o Sturm Drang. Que quer dizer tempestade e íntero. Como assim? Nesse período, a gente está saindo do período clássico, do classicismo e entrando no período romantismo. A gente está exatamente na transição entre um e outro. O período clássico quer saber das formas clássicas, do equilíbrio, da perfeição. Eles se baseiam lá nos gregos e nos romanos. Por isso que é o período clássico, quando eles são clássicos, eles querem saber da tradição. Então, eles estão o tempo inteiro buscando a perfeição no equilíbrio. O romantismo acha que não, que o que importa são os sentimentos, as emoções que a gente sente. A gente tem que morrer pela arte, a gente tem que ser mais, cada vez mais. E aqui a gente está numa transição entre esses dois. É como se o Beethoven visse o que os pais estão fazendo, o que os nossos pais estão fazendo. A gente é o Beethoven, a gente está vendo o que os nossos pais estão fazendo. Isso aí é muito careta, tudo muito certinho, tudo muito proporcional, tudo muito arrombadinho, tudo dentro da caixinha. A gente tem emoção, a gente tem ímpeto, a gente tem essas coisas pulsando dentro da gente. que não é quadradinho, não é forma um triangulinho, retangulinho, quadradinho, que vai dar ponta. A gente precisa de mais, a gente está vivendo outras coisas. E aí eles formam esse movimento. Esse movimento é tão forte que eles são chamados de os nervosos, os revoltosos de Viena. se vestiam todos de preto, e saíram por aí falando em grupos sempre, falando sobre as vontades e os ímpetos, as destemperanças do mundo, querendo revolucionar o mundo e mudar o mundo. Sua parecido com o que a gente vive hoje em dia, sim? Não? Vou? Responde, gente, vai. Bom, a gente vai ouvir uma sinfonia. Como a gente tem a possibilidade de recriar esse momento da estreia da sinfonia, a gente vai tentar entender como era a cabeça de quem ia no teatro e ouvir música nessa época. Primeiro, eles adoravam ouvir música nova. Essa história de que música clássica é música velha, é uma coisa muito recente, do século XX pra cá, né? A gente vai no teatro pra ouvir música nova, não é? A gente vai no show pra ouvir música nova, não é? Ou não? Sim, né? A mesma coisa. O pessoal lá queria ouvir música nova. Mas a música nova, pra eles, ela tava mais ou menos dentro de um padrão. Igual quando a gente vai ouvir música, a gente vai ter uma parte, vai ter um refrão, vai ter uma outra parte, não é assim? Vai ter refrão, não tem refrão? Tem refrão. Aí a gente vai esperando ouvir a música de um certo jeito. Pra eles é a mesma coisa. Apesar da gente tá indo ouvir uma música nova, a gente vai ouvir uma sinfonia. Que é uma música que tem uma forma, mais ou menos. A primeira delas, o primeiro grande padrão que a gente tem com a sinfonia, é que ela tem quatro movimentos. O que são movimentos de música? São quatro partes. Quatro estilos, ou quatro vontades, quatro momentos, quatro estados de espírito diferentes. Na sinfonia, normalmente o primeiro é rápido, depois vem um lento, depois vem uma dança, e depois vem um infinado. Como assim? Vem um rápido, que é em forma sonata, que é o jeito como a gente vai dizer alguma coisa, de onde vem o discurso. Aí a gente vai contrapor dois temas, e a gente vai variar esses temas, vai transformar esses temas. Depois vem um lento, que é pra gente respirar um pouco, né? Esvaziar a cabeça. Aí vem uma dança, pra gente se animar de novo, né? Criar interesse outra vez. E aí, o final é pra gente sair, é um tema que vai se repetir várias vezes, pra gente sair do teatro, cantando e assobiando essa música que a gente ouviu, gravada na cabeça, querendo ouvir de novo, feliz e contente pra casa. Parece uma boa construção musical, não é? Se a gente vai num lugar, a gente ouve um negócio, depois, sei lá, a gente tem uma dança, depois a gente sai cantando uma música, foi um passeio legal, não foi? Pode falar, foi, não foi, pode falar, pode perguntar, ah, obrigado. Bom, o que quer dizer sinfonia? Sinfonia é uma palavra que vem do grego. Fonia quer dizer somos, sim quer dizer junto. Então, sinfonia é somos juntos, tocar somos juntos. A origem da sinfonia vem lá do século XII, XIII, né? Dessas formas aí, da cansona, da fantasia, do Richard Kahn, que eram formas instrumentais relacionadas à polifonia. Quando a gente tem várias melodias acontecendo ao mesmo tempo. A gente está acostumado a ter uma música que tem uma melodia, que normalmente é um cantor que canta, acompanhado por outros instrumentos. A polifonia é quando a gente tem várias melodias acontecendo ao mesmo tempo. A sinfonia vem desse momento aí. Um exemplo de uma música que acontece desse jeito é a música coral. É um coral cantando sobre várias melodias acontecendo ao mesmo tempo. É uma polifonia. A sinfonia era a parte instrumental dessa apresentação. Então ela vinha antes. Era uma abertura do que vinha depois. Então ela era instrumental, tocava antes, depois da apresentação. Como ela era uma abertura, a gente começou a ter dois tipos de aberturas diferentes. A abertura italiana e a abertura francesa. A abertura italiana é como os italianos são. Tudo de uma vez. Então ela é uma parte rápida, uma parte lenta e uma parte rápida, mas era uma tacada só. A abertura francesa, ela é mais solente. A abertura francesa é mais diferente. Ele pensa um pouco mais, ele é mais empolado, não sei o que lá. Então começa com um lento, super solene, e depois vem o rápido. Quando a gente junta essas duas e bota uma dança no meio, começa a ter cara da nossa sinfonia moderna. Um outro jeito de música instrumental que a gente tem, que a gente está falando sempre de música instrumental, é a sonata. que é o contrário da cantata. E aí isso fica sendo muito importante porque a sinfonia do Beethoven tem uma parte cantada. Ela deixou de ser só instrumental e passou a ser cantada também. O primeiro desequilíbrio que ele provoca aí de propósito. A sonata então, ela é o contrário da cantata, que é a música que a gente canta. A sonata ela soa, é uma música para ser instrumental só. E a gente tinha dois tipos, lá no século XIII, XIV, né? A gente tinha dois tipos de sonata. A sonata da aqueza, que é a sonata da igreja. Então, que é a música que a gente ouvia quando ia na igreja para se entender antes de começar a missa ou durante, entre uma parte e outra, uma atividade que ia acontecer, o pessoal tocava isso. E a sonata da câmara, que é numa reunião de amigos que vai ter. Então, estão aqui juntos, vamos tocar, vamos. Quem toca? Eu toco, eu toco, eu toco. A sonata junta aqui, a gente toca, normalmente uma dança, para a gente se animar, né? Depois de um jantar, depois de uma coisa assim, a gente toca uma sonata. Ou, né? A gente faz esse tipo de música. Na modernidade, né, com o passar do tempo, a sonata deixa de ser, então, uma forma terminária, porque a gente tem dois temas que são apresentados, mas são uma forma ternária. São dois temas mais um movimento que vão ser trabalhados nessa música. Como assim? Eu vou explicar para vocês como é a forma sonata, que é uma parte bem mais técnica, musicalmente falando, porque a nona sinfonia tem pelo menos duas formas sonatas dentro dela. Se a gente conseguir entender essa forma, a gente vai estar com o ouvido muito aguçado e muito esperto na hora de ouvir a música. Como que a gente escreve música? Com partitura. O que a gente põe na partitura? Notas. Notas musicais. Quais são as notas musicais? Quantas notas musicais a gente tem? Sete. Sete. Muito bem. Com sete notas musicais, a gente consegue dar conta de todas as músicas? Sim. Sim. Tem que dar. Tem que fazer dar. Só que o que acontece? Além das sete notas musicais, a gente ainda repete elas e toca elas na mesma sequência que for necessária. Pode ser do, ré, mi, sol, la, si, ou si, la, sol, pra mim, é do. Pode começar de onde for, e daí a gente vai criando as notas. Entre as notas, a gente ainda tem notas alteradas. De uma nota pra outra, a gente tem um tom de diferença. Entre uma nota e outra, a gente tem um semitom. Um meio tom. Quando a gente chega no semitom, a gente põe os sustenidos e os memórias. A gente altera as notas. Pensando ainda naquela ideia da proporção. A gente tem aqui quantas notas então? Oito. Oito. Sete são as notas, aqui eu escrevi oito. Se a gente dividir isso na metade, a gente vai ficar com quatro notas pra cá, quatro notas pra lá. Certo? Do, ré, mi, fá, são quatro notas. Sol, la, si, do, são mais quatro notas. Se eu começar agora da metade de lá, como vai ficar a minha escala? Sol, depois em quem? Lá, si, do, e eu continuo. Ré, mi, fá, sustenido, porque eu estou mudando a escala, e sol. Se eu manter a mesma estrutura, eu tenho que operar uma nota. Qual é a diferença então da escala de do, pra escala de sol? Oito. Alguém falou? Fá. Tenho sustenido. Tenho sustenido. Aqui eu tenho do, ré, mi, fá, sol, sem nada. Aqui eu tenho sol, la, si, do, ré. Fá sustenido. Deu pra entender? Então são quase as mesmas notas, só que aqui tem uma nota diferente. Vou dividir de novo na metade e desequilibrar tudo outra vez. Vamos sair do ré. Quem vem depois? Mi. Fá. Sustenido. Sol. Depois? Do, sol, sustenido, pra ela ser diferente e ré. Olha só. Agora eu tenho duas notas diferentes. Percebe? Que da escala que eu comecei, que não tinha nenhuma nota alterada pra essa aqui, eu já tenho duas. Tá dando pra entender? E aí, eu posso continuar fazendo isso com todas as notas. Então, peguei lá do lá. Lá. Si, do, sustenido, ré. Qual é o mi agora? Mi. Lá. 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 E aí vai pra embora. O que acontece com a forma sonata? A gente vai ter um tema que vai estar nessa escala aqui. Depois, a gente vai ter um segundo tema que vai estar em outra escala, nessa outra escala. E a gente tem notas diferentes. Compositor que se vire pra enfiar notas diferentes na mesma música e a gente achar isso legal. Essa é a ideia da forma sonata. A gente tem dois temas que estão complócitos, com notas diferentes, que vão ser trabalhados e vão estar na mesma música. Deu pra entender? Sim ou não? Sim. É mais ou menos pão em cima. A gente tem pão embaixo e pão em cima. Os dois pões são diferentes, mas é tudo pão. E no meio, a gente tem o desenvolvimento. Então, a gente tem a exposição, pão embaixo, desenvolvimento, recheio, recapitulação, pão em cima. Deu pra entender? Deu pra entender? Vamos olhar isso de um outro jeito. Na exposição, a gente tem dois temas. A gente vai chamar de tema A e tema B, que tem notas diferentes. A gente precisa fazer, de um jeito, uma ponte entre os dois, pra que essas notas diferentes sejam agradáveis, que a gente não estranhe. Daí, a gente vai ter o desenvolvimento e a gente vai trabalhar o material dessas duas partes e vai reapresentar esses dois movimentos, só que agora no mesmo tempo. Não, no mesmo tonalidade. O que isso quer dizer? Eu tenho bolacha e eu tenho recheio. Eu tenho bolacha e eu tenho recheio. É isso que a porta sonata faz. Ela apresenta. Tema A, bolacha. Tema B, recheio. Repete. Tema A, bolacha. Tema B, recheio. Aí, eu vou trabalhar pedaços desse tema o tempo inteiro da mão. Bolacha, recheio, recheio, bolacha, bolacha, recheio, bolacha, recheio, bolacha, recheio. E vou reapresentar isso Tinha bolacha e agora eu tenho bolacha recheada O termo em alemão Para desenvolvimento Não é uma palavra só Quer dizer exatamente isso A jornada que o herói faz E por ela é transformada Isso é o termo que os alemães usam Para desenvolvimento A jornada que o herói faz E por ela é transformada Então a gente tinha bolacha Um becheio, passam por uma jornada E são transformadas por ela até virar bolacha recheada Deu para entender isso? Sim? A gente vai ouvir mais ou menos A gente vai ouvir isso daqui a pouco A gente vai ouvir bolacha e bolacha recheada Bom A nona zinfonia Como é? Ela foi encomendada em 1817 Pela Sociedade de Música da Inglaterra Pela Real Sociedade de Música em Inglaterra Beethoven só começou a trabalhar nela De verdade em 1822 Mas desde 1793 Ele já trabalhava no tema Do quarto movimento E ele não conseguia achar uma forma Para fazer isso funcionar Em 1824 ela é estreada No dia 7 de maio Esse aqui É um cartaz da nona zinfonia No dia anterior Dá para a estreia da nona zinfonia Fazendo Combinando as pessoas Anunciando Tem uma diferença Bastante grande Da nona para as outras A primeira é a duração Por exemplo Só o quarto movimento da nona zinfonia Dura mais Do que qualquer outra Sinfonia de Haydn Por exemplo É uma zinfonia monumental Uma gigantesca Beethoven ainda Altera aquela ordem Dos movimentos A gente tinha Os quatro movimentos Rápido, lento Uma dança E o final Não é? Ele altera Ele bota A dança Como o segundo movimento O terceiro Vira lento E depois o quarto movimento É completamente diferente No cartaz Ele fala assim Grande academia musical Do senhor Ludwig van Beethoven Esse termito Aqui Grosse musicaliche Academie Von Ludwig van Beethoven Eles chamavam naquela época O conceito de academia Por quê? O compositor Ele tinha um trabalho Não só de compor a música Mas ele tinha que arrumar O teatro Aonde ele ia tocar Os músicos Com os quais Eles iam tocar Com os quais Ele ia tocar A divulgação Do trabalho Contrato Disso tudo Impressão Dos ingressos Era uma Indústria inteira Que ele tinha que movimentar Para fazer isso acontecer Então não era só Um conceito Era uma academia Era uma definição De todos os dotes Desse compositor Além disso Ele não põe A música Porque assim Certo? Então estão lá Todos os instrumentos O violino Não precisa saber O que do trombone Está tocando Não precisa estar Escrindo na partitura Do violino Que o trombone Está tocando Então além de escrever A música A música inteira Ele tem que escrever As partituras De cada um dos instrumentos E ele vai Escrever Este ponto Bom Será amanhã Dia 7 de maio De 1824 No Teatro Real Da Corte Penial Próximo ao Portão De Coríntia Esse é o nome Do Teatro De verdade Eu chamava Do Teatro Mas músicas Que serão executadas São as mais novas obras Do senhor Ludwig van Beethoven Primeiro Uma grande abertura Que hoje a gente sabe Que é a consagração da casa Depois Segundo Três grandes himnos Com vozes solistas E coisa Enquanto Beethoven Estava organizando Esse projeto Ele estava negociando Ele falou Que ia tocar Essa música E daí Falaram Não Música sacra É só de igreja Aqui Não pode tocar Música sacra A gente sabe Hoje Que é Uma música De Beethoven Chamada Missa Solentas E aí Ele tem que negociar Com as pessoas Para saber Como que poderia Trocar essa música Que estava Então a missa solente Dele Para esse conceito Que virou Em dois de gíter E virou Três grandes himnos Em terceiro A grande sinfonia Com a participação Afinal De vozes solistas E coral Na Ode e Alegria De Schiller Aí ele anuncia Atenção Os músicos Os solos E confundo Serão de Anieta Sontra Soprano Que era uma jovem Ela tinha 18 anos E aí Quando ela começa A excursionar Ela já tinha Muito sucesso Ela começa a excursionar Pela Europa E dizem que existiu Uma Sontagomania De as pessoas Querendo ir ouvir Essa soprano Cantar Depois A Caroline Que na época Tinha 20 anos Contrauto Anton Heitzinger Que é um tenor E aí o Jean-Beth Seibat Que é um baixo Que foi contratado Para fazer Essa apresentação Na semana Da estreia Um outro baixo Que o Beethoven Tinha contratado Muda o corpo Muda o corpo A música Não ia conseguir cantar Ele não ia conseguir cantar Era muito aguda Ele não ia Aí arrumaram Esse baixo Esse contrabaixo Esse barítono Para cantar Na semana Ele aprendeu Na semana A música Que apresentou No sábado E a regência Foi entre o terminás Supernissídeo Os ensaios Para essa música Para a nossa sinfonia Foram dois Eles ensaiaram Duas vezes ao longo Hoje em dia É mais ou menos comum Isso acontecer Por quê? Porque os músicos do orquestra Já tocaram Isso muitas vezes A gente já sabe A música Naquela época Isso não era comum Era uma música nova Difícil E muito exigente Então foi uma realização Esses músicos Terem conseguido Realizar essa apresentação Continuando ainda Ali na última linha O senhor Ludwig van Beethoven Pessoalmente estará presente E coordenará Todo o evento Ou seja O Beethoven Estava no palco E a gente vê depois Pelas críticas do jornal Que saíram no dia seguinte Falando exatamente isso Ele estava lá A ideia dele era reger Mas como ele já não falava mais Conseguindo ouvir Ele estava mais dando Indicações para a orquestra Quem regeu Foi o Schuppanzik E o Beethoven Dava indicações De como ele queria Que fosse mais forte Dandamente Se era mais rápido Ou mais devagar Do que regia propriamente Ao final do evento Isso está escrito Em várias críticas Depois As pessoas estavam aplaudindo isso E a Carolina Que é a Contral Que está do lado dele Segura ele pelo braço E vira ele para a plateia Porque ele não estava ouvindo As pessoas aplaudindo E daí ele se dá conta Do quanto as pessoas Estavam Eufóricas De estar vendo O Beethoven Fazia dez anos Que ele não pisava no palco E foi provavelmente A última vez Que ele subiu ao palco Para ter a expressão De uma música As pessoas estavam Eufóricas Além de batendo palma Jogando o chapéu para cima Acenando com lenço E foi uma ovação Fantástica Durou muito tempo Bom Continuando Camarotes e assentos numerados Individuais Estão disponíveis no teatro Não haverá cortesias O espetáculo se inicia Às sete horas da tarde Vocês que têm cortesia Vem assistir o sábado Temos o primeiro teatro Bom Esse é o teatro Onde foi estreada a obra É o Teatro Real Da Corte Imperial Próximo ao portal Que leva à província de Coríntia Esse é o nome do teatro Esse é o nome do teatro O portal é esse aqui Coríntia Que ele fala A região É a que dá nome Para o time mesmo É essa aqui Então tem até essa relação aí Coitado e do Beethoven A orquestra O teatro É um teatro de ópera Ou seja Realizamos que óperas é linda Ele tinha uma orquestra De mais ou menos Quarenta pessoas Cinquenta pessoas Que é mais ou menos O número de músicos Padrão Nessa época O Beethoven Dobra o número Principalmente de sofrer Então ao invés de ter Duas faltas Dois experimentos Ele fala Não, são quatro Cada um Com isso As cordas Têm que ser reforçadas Também Então vira uma orquestra De quase Oitenta músicos Noventa músicas Mais um coro Que devia ser De mais ou menos Noventa pessoas Então a gente está falando Já de cento e oitenta Pessoas no palco É um monumento Uma coisa Muito, muito, muito Graviosa acontecendo Na nossa apresentação Aqui a gente vai ter Mais ou menos Isso também Só de coro É um monumento Sem vozes E a orquestra Tem um monumento Sessenta De novo A gente vai ter Muita gente No palco Tocando junto Já pararam? Sabe? O que é uma orquestra? São isso Noventa pessoas Cento e vinte pessoas Juntas Tocando Coordenadas A mesma coisa Com Seguindo Um outro Que está lá na frente Tentando dar ordem Nisso tudo É uma baita Realização É um negócio Muito importante Bom O impacto Da nona sinfonia Ela foi usada Das mais diversas Situações Só que no século vinte A gente tem alguns Exemplos Que eu separei aqui Que dão bastante Conta desse contraste Por exemplo A análise musical O ramo da análise musical Foi muito aprofundado Por causa Da nona sinfonia A gente passou a querer Entender O que O que o Beethoven Está querendo dizer Para a gente Nessa música E as primeiras análises Que não são feitas Só para estudo São da dona sinfonia Uma das grandes gravações Que a gente tem Uma das referências Que a gente tem É uma gravação Feita pela sinfônica De Berlim Em 1944 Com Kurt Rangler Regente Que era o regente da festa O aniversário Do Hitler No meio da guerra A Alemanha Já sendo totalmente Destruída Pelo fim da guerra Hitler resolve Que a A gente vai fazer Uma apresentação Para ele No aniversário dele Com a mona sinfonia E aí A carga dramática Que tem Nessa gravação É absurda Porque é uma música Que está falando Da união dos povos Da alegria Da vontade De uma irmandade Da humanidade De ser todo mundo junto E É um tirano É um cara Que montou a Europa em guerra Que está sendo responsável Pela destruição Da Alemanha De toda a Europa E que está Separando o mundo Exigindo que essa música Seja trocada para ele Então a gente tem Uma interpretação Magnífica Da orquestra Mas é um grito De Sei lá De socorro De desespero Tem no Youtube Se vocês quiserem Bota uma dona sinfonia 1944 E vocês vão achar Essa gravação E é uma gravação Que é Muito boa Impressionante Como é boa E como é possível Fazer uma gravação Desse nível Num cenário Tão terrível Bom Também em Berlim A mesma orquestra Em 1989 No dia 25 de dezembro No Natal Vai com um novo regente O Caio E Ele monta a orquestra No muro de Berlim Quando as pessoas Estão destruindo o muro de Berlim Nas ruínas do muro de Berlim E executando A nossa sinfonia de Berlim Aí Uma posição política Mais condizente Com a música De união dos povos De união Da humanidade De irmandade E ele faz A música Acontecer Para aquilo Que ela foi feita Isso acho que Não tem tanta relação Eu nunca vi essa relação Mas é De um impacto Absurdo O CD Sabe CD? Você sabe o que é um CD? A gente tem que perguntar Hoje em dia O CD está caindo em desuso A gente pega nem onde ouvir o CD Ele tem o tamanho Que ele tem Cabe A minutagem De músico De tempo de música Nele Por causa da nota Cidromia Como assim? Lá na década de setembro A Sony E a Paula Sony Estavam desenvolvendo o CD E daí Cada uma chegou A um formato De tempo Que cabia dentro do CD E eles não conseguiam Definir direito Conseguiam chegar Num acordo De quanto que tinha Que caber dentro do CD Levaram O presidente da Sony E aí O presidente da Sony Que era um japonês Falou Olha Isso é um problema técnico De vocês Vocês que se virem Para resolver isso Eu quero Que a nona sinfonia Caiba Do lado inteiro Do disco Eu não quero mais Ter que levantar E virar o disco Porque eu não queria Se eu tinha que virar o disco Eu não quero mais Ter que levantar No meio Para virar o disco Ela tem que caber inteira Dentro de um CD E é por isso Que o CD Não cabe 75 minutos Que é mais ou menos O tempo Que dura A nona sinfonia Isso Então O CD Cabe O tempo Da nona sinfonia Será que O Dr. Pensou A gente Falou a gente Não Bom A União Europeia Ainda Usa a nona sinfonia O cloro Da nona sinfonia Como hino E Durante o ano No japonês A gente Tem Essa celebração Com a nona sinfonia Um outro uso político Para a gente ouvir No Chile Durante a ditadura Do Pinochet Os chilenos Pegaram a música Do Manuel Cruz Chamada Hino Alegria Que ele fez Uma versão popular E eles usavam Mais ou menos Como a gente usa Usou aqui O Brano Zé Que não falei De flores Caminhando e cantando Como música de protesto Eu vi só um trechinho Que ele fez Que ele fez É uma música de alegria, é uma música de espírito. A alegria está faltando um pouquinho aí. Bom, mas é um outro uso que a música teve com o passar do tempo. Vamos ver então como é essa música de verdade. Ela tem quatro movimentos. O primeiro movimento é muito particular. Vamos ouvir esse primeiro movimento em um pedacinho e eu quero que vocês me digam o que está acontecendo. O que parece? Vamos lá. 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 Esse valor. O que parece? Vocês ouvem isso e veem o que nesta vez? Uma abertura. Boa. O que mais? Não tem certo e errado aqui Por exemplo, durante muito tempo Os analistas e tal As pessoas falavam que isso aqui Era ainda uma Uma alusão A revolução francesa Então a gente está ouvindo os ideais da revolução francesa Então a revolta Os canhões estourando Esse ímpeto todo e tal Então o Beethoven está transformando Trazendo isso de novo pra gente Pode ser? Pode, né? Só que o Beethoven compôs na terceira sinfonia Que chama A Heroica E aí, quando ele compôs a terceira sinfonia Ele dedicou ao Napoleão Ao grande herói Napoleão Bonaparte Quando Napoleão virou imperador Ou seja, traiu a revolução francesa O Beethoven rasgou Ele rabiscou Essa dedicatória E escreveu, rededicou A um herói morto A sinfonia número 3, herói Poxa, ele já tratou desse assunto Lá na terceira sinfonia Por que será que ele ia Tratar de novo aqui? Mas é uma interpretação básica Pode ser O que mais vocês ouvem? Tem uma abertura Está começando alguma coisa Ótimo O que mais vocês ouvem? Vocês ouvem mais alguma coisa? O que eu ouço? Eu acho que essa ideia da abertura é boa Por quê? Eu acho que está começando Mas está começando o quê? Tudo Beethoven está começando a humanidade É uma ode É um hino da humanidade Então ele está começando as coisas E como as coisas começam? Nesse caldo A gente ouve esse monte de ré Que a gente não consegue definir nada É uma sopa E as coisas começam a pipocar De repente Como ouvi? Se dá para ouvir isso Ou se eu for vejo? O que mais vocês ouvem? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O TEMA B vai ser o oposto disso, vai ser uma nota longa que leva a várias vidas, uma cascata de notas. Vamos ouvir se a gente percebe o TEMA A e o TEMA B? A CIDADE NOVA Música 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 que volta nos dois termos, a gente não sai mais do nada. A gente já tem tudo criado. Como que o Beethoven vai fazer para pegar um tema que saia do nada, sendo que já tem tudo criado depois disso? Já tem quase dez minutos de música acontecendo. Ele faz o contrário. Ao invés de ter você pesado daquele jeito, como é no começo, aquele caldo, ele glorifica isso. Olha só, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular que aconteceu. Vamos ver se a gente ouve isso, ou se o senhor que está viajando. Então, pedaços pelo menos, que sem ter . Amém. Amém. Uau, né? Bom Está legal? Legal, né? Bom, esse é o primeiro movimento. onde tudo começa segundo o movimento o Beethoven então alterna ele troca o lento por um esquerdo, deveria ser um minueto ele já muda então, não é mais uma dança é um esquerdo, esquerdo quer dizer uma brincadeira e ele também está em forma sonata que não é a primeira vez que o Beethoven faz isso ele troca o minueto, a dança, pelo movimento lento e das outras vezes que ele fez isso os críticos falavam ah, minueto é em três o Beethoven punha a música em quatro três quer dizer três tempos um, dois, três, um, dois, três e ele punha a música em quatro um, dois, três, quatro o Beethoven não, não sabe nada não sabe compor, não sabe escrever é uma bobagem que ele faz bom, o Beethoven é um cara esperto ele sabia o que ele estava fazendo o esquerdo é cheio de pegadinhas é cheio de piadinhas como era o ambiente do teatro em 1824 mais ou menos como o que a gente está aqui agora a música está tocando as pessoas vão falando vão conversando vão comentando muitas vezes aplaudiam durante a execução é uma coisa que a gente hoje tem um certo feio assim para comodinho e tal então tinha esse caldeirão e aí o Beethoven resolve chamar a atenção de novo das pessoas para a música como ele faz isso? perfusão primeiro susto que ele dá na gelade o segundo é a música começa e a gente não consegue saber qual é o tempo dela onde ela traz e na verdade ele desloca o tempo não é? para 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 uma coisa técnica mas é divertido da gente perceber quando isso acontece aí vai entrar o tema A o tema A é uma fuga o tema vai aparecendo um pedacinho dele cada hora e um instrumento diferente da orquestra uma parte diferente da orquestra é como se os instrumentos fossem brincando fugindo cada um de si mesmo até que eles se encontram e toquem todo mundo junto então está abicando tudo bem então 2 2 2 ou 11 a 10 20 10 a em o 3 5 o E agora, todo mundo. O que acontece? O Beethoven falou, ah é, não sei escrever em três, não sei escrever em quatro, vou escrever os dois ao mesmo tempo. Como assim? Se a gente ouve a música com tal tempo, a gente vai ouvir, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Se a gente for ouvir a subdivisão do tema, está em três, um, dois, 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 três, um. O Beethoven escreve rápido que propósito. Muita gente hoje em dia que está redescobrindo isso, durante muito tempo, reclamou, ah, o Beethoven escreve errado... Porque ele foi tudo muito rápido e ficou errado. A gente tem que tocar um pouquinho mais lento pra dar o caráter da dança e tal. E hoje em dia a gente já começou a perceber que não, a gente escreve o que é pra tocar mesmo. Quem é a gente pra falar que o Beethoven tá errado? E... quem é? E vamos contar então 3 e 4 e a gente perceber essa diferença. O...no...no...no...no...no...no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ponho a música da criação depois que já está criado, volto o tema do nada no meio da criação. O tempo inteiro ele está batalhando com essa igualdade. Se a gente for ouvir mais tecnicamente, a gente vai ver que tem muitas pegadinhas de tonalidade também. Depois a tonalidade de ré, que bota uma outra tonalidade que não tem nada a ver em momentos muito sociais. Ele está o tempo inteiro dialogando com isso, botando essas duas coisas em perspectiva. O terceiro movimento não foge da regra, só que ele não é mais uma forma sonata. Ele é um movimento escrito com dois temas, que são variados, ou seja, um tema com variações, só que os dois temas são intercalados. Então, dois temas que vão ser variados, ao invés de fazer um tema faz a variação, o outro tema faz a variação, ele põe um tema, o outro tema, variação do primeiro tema, variação do segundo tema, segunda variação do primeiro tema, segunda variação do terceiro tema. É uma loucura. Normalmente, a gente acha que esse terceiro movimento aqui, o lento, é meio que o que tem entre Jundiaí e São Paulo, quando a gente quer chegar em São Paulo. Tem aquela parte chata aqui, bruta, sentista, a gente quer ouvir logo a hora de alegria, quer ouvir o couro e tal. Mas, na verdade, a gente começa a prestar atenção no que ele está falando para a gente, a coisa muda de figura. Por quê? Vamos ouvir só o tema B, por exemplo. B, por quê? Amém. 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 Vamos ouvir uma variação desse tema. Primeira variação desse tema. Antes dessa variação já teve o outro tema. Apareceu, variado, agora voltou. Amém. 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 poeta que escreveu esse poema aos moldes de uma canção de bar, de bebida. Eles têm isso muito lá na Europa, é uma coisa que eles fazem, faz parte da cultura deles. Os homens se reúnem no bar, começam a beber e começam a tentar canções de bebida. O Schiller escreveu o poema, não que seja uma canção de bebida, mas aos moldes de uma canção de bebida. O Beethoven, então, falou, ah, o Paulo está na música, vou fazer a música para a gente cantar no bar enquanto fala. Não é bem isso. Mas a música fala, então, a letra, o poema fala dessa irmandade que os homens têm que alcançar, desse presente que a gente recebeu, que é viver. E o que a gente faz com isso? Como a gente tem que ser feliz e preservar a felicidade e a irmandade, o respeito entre todos a partir disso. O que acontece? O Beethoven ainda transformou o poema. Ele tirou umas partes que ele achava que eram legais, botou umas outras partes que ele achava que caberiam mais no texto e foi transformando o texto com as entradas do coro e os solistas e tal e virou isso aqui. Então, por exemplo, a primeira frase, ó amigos, esses sons não, vamos ao contrário, nos engajar em sons mais agradáveis e alegres, é o Beethoven que escreveu. Isso não tem no poema original. A gente vai ouvir. A gente vai ouvir o começo do quarto movimento da nossa vida. Lembrando que a gente está saindo desse momento lento, na escala oposta, do escuro, das variações, das variações, das variações, a gente já está num momento totalmente construído de fim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A primeira tensão, olha só, o contrabaixo está tocando de um jeito diferente. Trance, um compositor que veio depois do Meitoube, ele dizia que essa parte aqui era por farro e ferro. Tem um caos acontecendo, essa bagunça toda, e de repente vem o contrabaixo e começa a recitar, faz um recitativo e começa a falar coisas por orquestra. Esse tipo de construção é usado nas óperas e nas músicas sacras e nas músicas vocais, tem um nome para isso, é o recitativo de fúria ou recitativo de negação do baixo. É quando ele fala, pessoal, isso aí tudo que vocês estão falando está levando a gente para o lugar errado, olha essa outra alternativa, vamos tentar mudar isso aqui, isso aqui não está bom. Isso é um papel meio arquétipo, é o que acontece. Vê se é meio isso que o contrabaixo está fazendo. O que é isso? O primeiro movimento, e o baixo. O segundo movimento, e o contrabaixo. O terceiro movimento, são os temas que a gente joga o filme durante a sinfonia inteira. O segundo movimento, são os temas que a gente joga o filme durante a sinfonia inteira. Esse é o recitativo do baixo. Então a gente ouve o caos, essa bagunça toda acontecendo, que vem daquele lugar escuro que a gente estava oposto a tudo que a gente tinha falado até agora. E o baixo começa a falar, calma, espera. Aparece o primeiro tema, de novo, o primeiro movimento, não é bem por aí. Aparece o terceiro movimento, e aí ele propõe uma coisa diferente. Isso tudo vai ser repetido pelas vozes. Igualzinho. O novo tema é proposto. Uma nova ideia. Se a gente ficar com isso na cabeça, durante a audição, a gente vai ouvir isso durante toda a sinfonia. Em todos os outros movimentos, a gente consegue ouvir pedacinhos, alusões, ilusões, referências a esse tema. Ele está revelando para a gente o que está escondido atrás da sinfonia. São só os graves que estão falando. Começando a contagiar o resto da guerra. Quando ela está escondida, osoptimos em descontos, também tem um efeito. Veja que o que está escondido aqui. Conceito ali, há um pedaço. Peguei da chuva. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O BIDINHO A CIDADE NO BRASIL Então, o que importa é que a humanidade pode ser fraterna, vai ser alegre e que ela pode ser unida por esse ideal O respeito, o carinho, o cuidado e o prazer por estar muito Apesar de a gente ter tanta dualidade Tanto problema, a gente ainda pode viver tudo Espero encontrar vocês no concerto No próximo domingo, no próximo sábado Às oito e meia Pra quem quiser levar alguém e participar dessa palestra também Às sete horas na biblioteca Eu vou fazer essa palestra de novo Então, espero encontrar todos vocês lá Bom dia, muito obrigado E até a próxima sábado Só um instantinho